Música É por isso que muita gente aceita esses ensinamentos Como já atuais e presentes E são atuais mesmo Quando Jesus levava o paciente para fazer a cura Ele isolava o aparentado a todos lá E não levava as crenças coletivas do mundo Junto com a sua arte Entendeu? A Mirik Becheret Teve um caso que o assistente dela A editora Ficava atrasado, não chegava nunca Ela ficou preocupada Por que aquilo não ia E foi saber Foram na casa do camarada lá Para saber o que está acontecendo com ele Ele estava lá E ela fez a cura da morte Tirou ele da morte Ele não queria Ele estava afirmando Me deixa aqui Me deixa onde eu estou Estava feliz lá Mas na impressão dele Ele não queria participar de morte nem Daquela experiência lá E foi assim Mais de meia hora durou o tratamento que ela deu E se curou Mantendo o cidadão lá Na saúde perfeita Como sempre foi Isso aí é muito bom para quem entende mesmo o processo Porque é aí que Jesus Explicou que Quem crê no ensinamento dele Jamais verá a morte Então não tem esse fato de ver a morte acontecer Ele está vendo um fenômeno Mas ele não é representativo de verdade alguma Aí o cara na frase do Buda Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente São ou nada É muito difícil para a pessoa aceitar isso aí Ao mesmo tempo que está aceitando uma ilusão Porque a ilusão Ela dá aos ares de se é verdade E não tem verdade na ilusão Todo fato Até os casos que eu assinuei em conta de cura Também Vários deles são demonstrações De pessoas que estavam lá participando da cura E de repente descobrem que estavam curados Teve um caso que Ele curou a cura de uma pessoa Que estava seis anos com a doença no hospital E de repente ele pensou Puxa, mas Isso que está aparecendo quando você comigo É doença E está dizendo no livro que não tem doença Despertou na hora Que nem resfriado teve mais A verdade Na verdade Nua e crua mesmo É essa visão Está enxergando tudo perfeito Quem não está sendo visto perfeito Ele está perfeito sem ser visto Isso aí que dá A visão correta Em termos gerais Em termos gerais É Esse é o processo Enquanto a pessoa Enxergar uma crença Para ser corrigida Ela está esperando o efeito da meditação Se ela não esperar mais Na meditação A cura Porque já está curado Ela vai direto Vai dedicar tudo dela Na percepção Porque Nesse agora Só existe o que Deus enxerga como real São as primeiras coisas Que são vistas São vistas Porque Deus criou E é isso aí que Cada um vai ter que Dedicar A sua maneira Tem que pedir Socorro Na oração Para Para fazer E quem fizer Vai provar o ensinamento Esse da morte Por exemplo É um Eu citei aí E que a maioria Quando fala de morte Eles sempre estão falando De alguém Tem sempre alguém Né Mas Não tem ninguém Participando de morte alguma Mesmo com a crença coletiva Afirmando que morreu A vida A vida está brilhando ali Entre aspas É tudo ilusório Quando a pessoa Acostuma Que o mundo É um mundo de crenças Enquanto 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 estiver sendo acreditado Aquilo Aquilo parecerá Verdadeiro Né O dos míticos Costumavam dizer lá Que O hipnotizador Consegue Enxergar Uma dúzia de burros A dançar no céu Ele enxerga aquilo Né E você também Enxerga E acredita Que viu É um mundo De ilusão Ninguém Parte disso Pra Praticar a verdade Então Aquele que Pegar o ensinamento No Absoluto Ele já parte Da verdade Com esse propósito Que é dito O absoluto Não é pra ser Verdade Impraticável É pra ser a verdade Nua e crua Que está agora Manifestada E a A pessoa Que está praticando isso Ela tem que Corporificar Essa verdade Nela Não adianta Ela ficar Enrolando Eu Não consigo Aceitar Que eu sou Deus Se não Consegue Aceitar Tem que Fazer Meditação Para Aceitar Não é A aceitação Que vai Fazer A pessoa Se tornar Deus É a verdade Que Deus Já está Sendo Né Então Os ensinamentos Mais profundos São colocados Dessa forma A pessoa Já conta Com o bem Desejável Presente Né Quando Jesus Diz que As Aulas de Deus São permanentes Nada pode ser Mudado Ele está Dizendo a verdade Absoluta Não pode ser Mudado Então a pessoa Olha o mundo E fala Nossa O mundo Está longe De ser Que tem Que tem Que ser Manifestado Aí E não tem Essa verdade Tudo Já está Manifestado Cada Cada um Cada um Que vai Escolher Aí Como Enxergar Isso Quem Enxergar Vai Enxergar O tema Da Verdade Que está sendo Posto Agora É Essa É A Verdade Cada um É Cada um Está Vendo A Verdade Ele Não Pode Estar Vendo A Verdade Com A Ilusão Chamar Aquilo De Ilusão De Massa É A A Ilusão É Verdadeira Não É Não Tem Verdade Em Deus Vem Só A Verdade Absoluta De Deus É Isso Aí Todas As Curas Que Jesus Demonstrou Ele Usava Esse Conhecimento Estava Certo De Que Não Tinha Espírito Nenhum Para Ser Expulso Não Ia Expulsar Demônios Não Ia Não Acreditava No Mal Todo Mundo Acredita No Mal Porque A Crença Fala Mais Alto Se Você Chega Para Alguém Que Acredita Na Crença Pode Perguntar Para Ela Se Acreditando Na Crença Ela Vai Falar Que Tá Ela Acredita Fiamente Naquilo Então Para Ela O Agora Dela É Não É Deus Que É Tudo É Tudo Que É Deus Só Que Somente Deus É Tudo Então Esse É O Recado De Hoje Espero Que Dediquem Para Entender E Praticar Mesmo Né Maravilha É Maravilha Agora As Dúvidas Serão É O Pessoal Que Vai Ouvir Essa Gravação Eles Vão Ter As Suas Dúvidas E Poderão Dirigir Por E-mail Né Que Tem Uma Resposta Mais Completa Né Mesmo Então A Gente Conclui Hoje A Curtinha Da Semana E Na Próxima Quem Sabe Na Próxima Semana A Já Tem Outro Tema Para Poder Colocar Para Pessoal Que Está Ouvindo É Tudo Que Eu Falei Hoje Nessa Técnica Ela Abrange Todo O Conhecimento Que Os Mestres De Todos Os Tempos Demonstraram Então Quando Chegava Jesus Ele Falava Essa Criança Apenas Dorme Não Está Vendo Morte Nenhum nenhum. E o cidadão das crenças, ele vai querer achar que aquela palavra morte tem sentido. Se tivesse sentido, o que o Buda falou é que não teria sentido. Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente são o nada. Isso aí que está faltando ser reconhecido. Vamos ver se com a palavra de hoje, isso é ajudado. Vamos observar. Está oferecido aí. Tá ok. Então tá bom, Dárcio. Hoje a gente conclui essa experiência nova.